Quem é este moço aí que o governo vai assumir Quem ele é, nunca ouvi por aqui dele Eu nunca ouvi esse tal de José Alguém me fale por favor, quem conhece este moço Venha me contar, que se aproxima alguém Quem informação me tem e começa a me falar Quem olha pra este moço, não imagina que um dia ele foi traído Foi jogado na cisterna e esquecido Quem olha pra este moço, não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido foi caluniado E em uma cela fria de uma prisão, foi parar Quem olha pra este moço, não imagina tantas vezes já chorou De saudades do seu pai, que ele deixou Falo isso porque fui seu companheiro Lá na prisão Alguém teve um sonho e ele interpretou Quando o meu sonho pra mim assim falou Você voltará ao palácio outra vez Como campeiro Mas esse peixe Quem olha pra você, como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Acha que você venceu por coincidência Mas você tem a marca que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo do que ser infiel E traz no seu corpo as marcas da experiência Chore, se humilhe e desça ao pó Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite em tua trajetória Ande, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar com a grande vitória Mas é sempre assim Quem olha pra você, como estás agora Não sabe nem um terço da sua história Não sabe nem um terço da sua história Acha que você venceu por coincidência Mas você tem a marca que ganhou No dia do sofrimento cruel Preferiu perder tudo do que ser infiel Que traz no seu corpo as marcas da experiência Chore, se humilhe e desça ao pó Vai insistindo Um dia chorando Outro dia sorrindo Mas deixe rastros de azeite em tua trajetória Mãe, prossiga, avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coroar com a grande vitória Uma grande vitória Uma grande vitória Uma grande vitória Uma grande vitória Perdição